Na guitarra, meu pai, Pereira Simão E o chão cedei, somoral de Uibaí, estourado Assim Linda, só você me fascina Coisa linda Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Então vem Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez E aí Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Tem muitos lençóis Só eu e você Vai 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 Carreta Jamison Aguiar A maior da marinha Vai Vai Mas isso é Uma série Testada Gosto de mais Você, Pereira Toca mais uma Vai Amanhã Amanheci sozinho Na cama Vaz Vazio Vazio Meu coração Que se foi Sem dizer que botava depois Sofrimento Sofrimento meu Não vou aguentar Essa mulher que eu nasci pra viver Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noites a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão Meu mundo Vai Essa paixão É meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Segundo No que você vai ligar Telefone que toca Eu digo a luz sem resposta Mas não te liga e escuta Agora vocês vão cantar Eu não quero nem cantar essa parte Vai E aí Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Coisa linda Ter você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer Me entrego corpo e alma Pra você Me entrego corpo e alma Pra você Perca de tempo Perca de tempo E assim vai Não apaguei as fotos E nem nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu tom É pegado Por que que a gente Não tá junto Se os dois ainda Têm sentimento Se a gente não Ficou distante Está longe É perca de tempo Mas isso é Uma séria estrada Com quem? Com D'Aventura Pelo seu tom de você também Dance Saiu, bebeu, beijou Não esqueceu de mim A gente ainda A gente ainda está bem Distante do fim Canta comigo, vai Como é que é? Por que que a gente Não tá junto? Por que que isso Virou passado? Coisa linda Será que foi Falta de sorte Amor demais No tempo errado Por que que a gente Não tá junto? Se os dois ainda Têm sentimento Se a gente Não ficou distante Está longe É perca de tempo Oh, oh, oh E música reda Não tem vergonha não Ligue Ligue pro seu amor Cês são demais E o chão cê tem O moral de Uibaí Estourado Aí ele se acha Aí vai ficar Com o Instagram dele Toda hora Esse véio tá medindo Rapaz O amor que eu sinto Por você Cê vai É o maior E mais lindo Que existe Não há nada Pra comparar Entre e fora Do mundo O que eu sinto Por você Por meu coração E aí? Cheio de paixão Grita teu nome Aonde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Porque eu nasci Pra viver com você Porque eu nasci Pra viver com você Cheio de paixão Grita teu nome Aonde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Porque eu nasci Pra viver com você Mas isso é Uma séria estrada Ui! Com quem, menino? Contra a aventura Vai! Mas o amor Que eu sinto Por você É o maior E mais lindo Que existe E não há nada Pra comparar Entre e fora Do mundo Que eu sinto Por você Por meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Aonde quer que eu vá Sonho com você Ai! Choro por você Porque eu nasci Pra viver com você Por meu coração Cheio de paixão Sonho com você Choro por você Porque eu nasci Pra viver com você É a séria estrada Mais gostosa do Brasil É a tua aventura Ao vivo em Salvador Uh! Tem mais? Tem mais? Assim Eu cheguei Eu cheguei Foi! Foi! Deixar Vestígios Pra você Me achar Foi assim Que entreguei Meu coração Devagar Eu tentei Derrubar Aos poucos Pra você Notar Fui eu Que guardei Onde ninguém Vai tirar No fundo Dos meus olhos Pra dentro Da memória Eu te levei Amor Você me tocou Solta a voz Vou calar E aí? Eu te amei Como jamais Como jamais Um outro alguém Antes que o sol Desse acordar Eu te amei Vou calar Vou calar Vou calar Vou calar Essa dá um coração Mas isso é Uma serestada Ou não Ventura Comiga senhora O céu está no chão O céu não cai Do alto É claro É escuridão Que beat gostoso O céu não toca o chão O céu que vai Do alto Dois lados Deram as mãos Como eu fiz Também Só pra poder Conhecer O que A voz da vida Vem dizer Que os braços Sentem Que os olhos Vem Que os lábios Sejam Dois rios Inteiros Rocha, vai Sem direção Que os braços Sentem Que os olhos Vem Que os lábios Sejam Dois rios Inteiros O que? Sem direção Ave Maria Isso é pra doer O homem é bom, viu? Vê se Uma tarde Tão linda De sol Ela apareceu Um sorriso Tão triste Um olhar Tão profundo Já sofreu Chama Suas mãos Tão pequenas E frias Sua voz Tropeçava Também Me falava Da infância De lágrimas Nunca teve Ninguém Nunca teve Amor Nem senti O calor De alguém Ui Isso é pressão Nem sequer Ouviu As palavras Carinho Seu ninho Não existia Não existia Sinceramente Eu chorei De tristeza Ao ouvir Tantas coisas Que a vida Oferece E a gente Padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo Esquecer Ela me disse Adeus Nem seu nome E aí E aí De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer E aí Meu pai O negócio é gostoso Minha boca Meu fígado tá pedindo Tá clamando Cadê o álcool? Vou subir mais um nível Mais um pouquinho Vai E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Essa daqui Aí Uma alma caridosa Mariana trouxe Vem assim vai Te amo Mas não quero Nem ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Dói Me fez sofrer demais Mas olhando Eu fico bom Por isso Deus me livre De cara Você de novo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso Não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Eu também amo todo mundo Vem assim Eu acho que eu paguei O preço Por te amar Demais Enquanto pra você Eu tanto fez Ou tanto faz Me magoando aos poucos Me perdendo Sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Vai Vai tentar esconder Coração Vai doer Vai sentir falta Do negão aqui Vai sentir falta De mim Vai sentir falta De mim Vai tentar esconder Coração Vai doer Vai sentir falta De mim Vem Mas me fez Sofrer Demais Mas te olhando Eu fico doido Por isso Deus me livre Te encará Você de novo Tem mais Tem mais Tem mais Eu hoje Eu vim malvado Eu vim pra fazer agonia É a série A história da aventura Carreta Jameson Aguiar A maior Tamaninha Sai boa Sai boa É mais um dia Sem você Mais uma noite Que eu te espero Se alguém no mundo Quis você Quem foi? Fui eu Te dei os sonhos Que sonhei Imaginei a vida inteira Se alguém fez tudo Por você Adivinha quem foi? Fui eu E aí O guinha tá bom? E aí Diz agora O que é que eu faço Pra viver Se a cada dia É mais difícil Te esquecer Tudo isso Faz doer demais Eu só queria E é só voltar atrás E ficar contigo Isso é muito forte Diz agora O que é que eu faço Pra aceitar Será que existe Outra pessoa Em seu lugar Mas o tempo Vai te convencer Que um dia Vai me reconhecer Que sem mim Não pode mais viver E aí Sentimento Ui Dói com o tempo Gosto demais E a solitão Não quer parar De machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração Não quer ninguém No seu lugar Mas isso é Uma serestada Vamos tomar Vamos tomar uma Vamos embora Essa aqui É uma seressa De respeito Essa eu não podia Deixar de fora Não E o chance é Deis O moral de Ui Maí Estourado É melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor Só Se teve que ser assim É que pensando bem No que existia o nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar E tudo isso Foi só ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Mas meu coração E não deixa não Me faz bobo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Vai Que talvez a gente Se encontrou na hora Errada Eu pensando em amor Você pensando em madrugada Agora a gente Não consegue dizer nada Vim dizer Adeus Talvez a gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho Agora a gente não consegue Não consegue dizer nada Me dizer adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Tentei fazer valer a pena Passei por cima Passei por cima dos problemas Achei que era o bastante Mas não foi pra você Tentei Saiu um cara perfeito Eu fiz as coisas Do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdiu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui maço nas suas mãos Não sei porquê Carência Falta de opção Não sei que eu Que pena Só eu senti amor O que faço com meus planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor É bagunça boa Salvador Minha Bahia A terra do arrocha Que a partir de hoje Também fica conhecida Como a terra da serestada É o Naaventura Sabe porquê? Porque isso é Uma serestada Quero ter você Pela vida inteira Sem o seu amor Nada tem valor Beijar os lábios seus Só me dá prazer O meu coração Chama por você E aí? Eu quero o teu amor Seja do jeito que for É um prazer sem fim Ter você pra mim O raio de lua E aí? Brilha na janela Ui! Choro sem cessar De saudades dela E eu não sei mais viver Tão longe de você Eu vou te esperar Nasci pra te amar Nasci pra te amar Quero o teu amor Seja do jeito que for É um prazer sem fim Ter você pra mim E o chão cedei Do morar de Lua e Barri Estourado Se comunicar com o fígado Eu gosto é disso Vamos hidratar, viu gente? E assim vai Do raio de lua Do raio de lua Brilha na janela Choro sem cessar De saudades dela Eu não sei mais viver Tão longe de você Eu vou te esperar Nasci pra te amar Nasci pra te amar Eu quero o seu amor Seja do jeito que for É um prazer sem fim Ter você pra mim Mas isso é uma séria estrada Para sempre Eu vou te esperar Ó, a boca chega Ficou seca agora No meu peito É, tô precisando, viu? Seja como for Como é que assim vai? Para sempre Ter um amor No meu peito Seja como for Isso aqui nos anos 90 Meu filho O cara num passate Uma carteira de Malboro Só tava assim Um girassol No teu cabelo Batom vermelho Girassol E aí? Morena Cor do desejo Ai, teu cheiro Em rio e sol Essa era esta Um girassol Seus cabelos Batom vermelho Girassol Morena Cor do desejo Ai, teu cheiro E meus lençóis Desço pra rua Sinto saudade Cata selvagem Eu sou caçador Morena Cor do desejo Ai, teu cheiro Matador Desço pra rua Sinto saudade Cata selvagem Eu sou caçador Morena Cor do desejo Ai, teu cheiro Matador Eu gosto demais E o chancelês O moral de Uibaí Estourado Assim vai Hoje Que a noite está calma Que minha alma Esperava por ti Apareceste a final Torturando esse ser Que te adora Conta Fica comigo Só mais uma noite Quero estar junto a ti E volta Meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E que meu amor Pertence a ti Por quê? Hoje eu quero é paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Suas promessas Outras eu vi Quais a essa Conheço bem Seu jeito de enganar Eu conheço bem Pouco me importa Que tu beijes Tantas vezes E que tu mude De paixão Todos os meses Se vai beijar Como eu bensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa A alma da mulher Chama aí Ninguém sai Com o coração Sem sangra Ao tentar Revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Minha banda sobe mais um tom Por favor Toca a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas um peito dormente Espera meu bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Um passar de volta Com o semblante De mulher Isso é cereja, viu? Um passar de volta Com o semblante Carreira Carreira Jameson Bahia Estoura O cartão do INSS de Eu choro Choro, choro por você Eu brinquei de amor E você Se entregou pra mim E fez tudo de bom Eu não estava nem aí E agora sou eu Sou eu Sou eu Que choro por você E agora sou eu Sou eu Sou eu Que volta Vem me ver Porque eu te amo Mas isso é Uma série Estrada Isso é uma aventura, pai A série Estrada Em sábado Carreira Jameson Aguiar A maior A maioria Eu gosto Isso aí Mas vou caminhando Nas vozes Só pensando em você Isso é música Esses momentos Que a gente Não consegue se ver Você me disse Seu casamento Vai mal Por isso Trai Já não quer mais Mas não se vai Vai Eu me pergunto Afinal O que eu sou Pra você Simples amante Ou nada Além do prazer Você se entrega Pra mim Para a certa Do fim Depois me diz Até amanhã E vai Canta com a gente Vai Canta aí Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Vou dar aplausos pra vocês Coração Coração Calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Avisa ela aí Que o abestalhado acordou E aprendeu a se amar E se valorizar E não vai mais chorar E nem ser capacho De ninguém E só vai dar amor A quem me dá valor Quantas vezes me viro No chão de um bar Embriagado Oh, sofrência do caralho Hoje eu juro Eu já não sofro mais Dei a volta por cima Tô mudado Coração Calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Coração Calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada E o chão cedei Suborá de Uibaí Estourado Quantas vezes me viro No chão de um bar Embriagado Oh, sofrência do caralho Hoje eu juro Eu já não sofro mais Dei a volta por cima Dei a volta por cima Tô mudado Coração Calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Coração Coração Calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Eu posso te ver Eu posso te ver E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu lhe conheci Aquela noite fria Em teus braços meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair E eu senti saudades de você Olha, eu precisei do teu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Agora vamos, vamos nessa, vamos nessa Vou tirar você desse lugar Timor! Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Já não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Já não me interessa o que os outros vão pensar E você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como se perder Tem a sensação de estar vivendo Uma cena louca de um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma sandana de um mesmo mal de amor E aí? E aí? Eu duvido Você não me ama, eu duvido Calou dessa cama, eu duvido Os seus sonhos não chamam por mim Acredito, vai! Acredito Que a paixão não morreu Acredito Desejo Ou eu não acredito Toda briga de amor é assim Chama aí, vai! Ui! Isso é uma serestada de verdade, filho Já imagina arrastando trio na serestada Povo atrás, bebendo na boa Bringando na paz, eu gosto disso Valeu! Essa era a serestada, viu? Se tem gente indecisa igual você Desconheço Sempre eu se diz aí Prova todo o guarda-roupa Cê tira umas trezentas fotos Para achar o amor Na mesma hora que também Começa a pagar de doida Que eu sou isso e aqui me na boa Se eu fosse ruim assim Cê não tava chorando agora Porque perdeu a peça fundamental da história Cê pode espreender Fazer plantão na minha porta Que votar nós não volta Votar nós não volta Se eu fosse ruim assim Cê não tava chorando agora Porque perdeu a peça fundamental da história Cê pode espreender Fazer plantão na minha porta Que votar nós não volta Votar nós não volta Votar nós não volta Votar nós não volta Mas isso é Uma serestada Se tem gente indecisa igual você Desconheço Sempre antes de sair Prova todo o guarda-roupa Cê tira umas trezentas fotos Para achar o amor Na mesma hora que também Começa a pagar de doida Que eu sou isso e aqui me na boa Se eu fosse ruim assim Se eu fosse ruim assim Cê não tava chorando agora Porque perdeu a peça fundamental da história Cê pode espreender Fazer plantão na minha porta Que votar nós não volta 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 Essa daqui é forte Essa machuca Naquela mesa ele sentava sempre Me dizia sempre Quer viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória ainda sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente Contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma sala num jardim E eu sou peço como dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa nessa E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Olha, se você ainda tem um pai Quando eu falo pai Não é só o genitor não Não é só quem fez não Às vezes é um tio, é um avô, é um padrasto Pois é, abrace ele, diga que ama Porque a vida é tão curta Então valoriza enquanto ele tá aqui Meu pai aqui, ó Meu velho Ele não se cansava de me levar pros shows Pra ver ele tocar E hoje eu tenho o privilégio De ter ele tocando comigo aqui Como diz ele Lindo e sofrido Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto Uma sala, um jardim Se eu sou peço como dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele doendo em mim É uma séria estrada E nesse embalo aqui Essa vai pra aquela pessoa Emocionada, que tudo chora Pra você, viu menina? Assim! Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque é assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Amático é sonhar Amático é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem acha que alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Sentimental Passando e cada vez Me apaixonando Mas você não percebe Mas você não percebe Por quê? Mas inventa uma história Me diz Que coisa Mas fala com mim Eu te amo E depois eu te quero Te quero Te amo Aonde está você Quando eu te chamo Acho que estou gostando de você Mas você não percebe Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando Mas você não percebe Por quê? Mas inventa uma história Me diz Que coisa Mas fala com mim Só pude ouvir tua voz Olhar teus olhos Tão lindos Se eu ganhasse um abraço Mesmo um beijo no rosto Para mim era duro Tudo que eu mais queria Mas como sempre A dor me deixa muito E ele quer poder dizer Te quero Te amo Aonde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero Te amo Aonde está você Quando eu te chamo Eu gosto demais dessa música Ela não podia ficar de fora, né? Gosto muito É muito bonita Tenho raiva de mim Sabe por quê? Sabe por que você faz isso comigo Que tem certeza que me tem nas mãos Não sei até que ponto vai isso Quanto tempo dura o meu coração Que raiva de mim Que raiva de mim Você me chama e eu vou correr Que raiva de mim Porque eu não mando dos meus sentimentos Como um grego usar a sua ligação Queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso o desejo Vem te carona na tua boca Dá uma volta no meu corpo Me deixando louco Na curva dos teus beijos Acelero o namor E mando de frente com a minha dor Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Sabe por que você faz isso comigo Porque tem certeza que me tem nas mãos Não sei até que ponto vai isso Quanto tempo dura o meu coração Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Porque eu não mando dos meus sentimentos Como recusar a sua ligação Queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso o desejo Vem te carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo Me deixando louco Na curva dos teus beijos Acelero o namor E bato de frente com a minha dor Que raiva de mim Que raiva de mim Quem bebe não é ninguém não Quem bebe é nós E o chão cedei Jumorá de Uibaí Estourado Eu disse Seressa, filho Eu falei Seressa em Salvador ao vivo Faz Seressa de verdade É aqui com o Na Aventura É chorando e bebendo Vem comigo assim E tem um coração Dividido entre esperança e a razão Ave Maria E tem um coração Bem melhor que não tivera Porque esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para os seus límpidos Arquairo mergulhar A ver borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em clã Dentro de ti Um peixe Para enfrentar de fora Em sua cintura Para você lhe dar de amor A luz da lua Tazinha nessa loucura Dentro de ti Se canta coração Essa alma necessita de ilusão E sonha coração Não te enche de amargura Esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura E aí? Quem dera ser um peixe Para os seus límpidos Arquairo mergulhar A ver borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em clã Dentro de ti Um peixe Para enfrentar de fora Em sua cintura Pra ver se lhe dar de amor A luz da lua Nossa senhora Essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beija, beijo E viver Para sempre Dentro de ti No violão O velho do violão O velhinho puxou agora forte Viu Ele tá malvado hoje Toma aí Essa música é um exagero Assim Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Outra vez Se acaso Precisar Por você Não me arrependo Das loucuras Que eu já fiz E por você Estou sofrendo E te amar Me faz feliz O nosso amor Um laço aberto Muito perto Tira o certo Esperando alguém cair E lutir Se ferir Seu amor É desse jeito Manhoso Safado Gostoso Demais O amor É um prato quente Atraente Envolvente Mas às vezes Se servir Engolir Repetir Seu amor É um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Vai Mas isso é Uma séria estrada Com tão ventura A vida te estourou É o homem da sereste O nosso amor Um laço aberto Muito perto Tira o certo Esperando alguém cair E lutir Se ferir Seu amor É desse jeito Manhoso Safado Gostoso Demais O amor É um prato quente Atraente Envolvente Mas às vezes Se servir Engolir Repetir Meu amor É um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais O amor É um prato quente Atraente Envolvente Mas às vezes Se servir Engolir Repetir Meu amor É um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Mais Há tempo Muito tempo Que estou Longe de casa E nessas ilhas Cheias de distância Meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer De um papo Da rapaziada Que aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança E fé Já se mandou Sentado Sentado A beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil Ei E o cara Que transava a noite Mudando na belazum Me disse o que faz sol Na América do Sul E as nossas irmãs Nos esperam No coração do Brasil É assim Em minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certo Mólico Concórdia E vem vindo do estrangeiro Vindo ter Saudade Como chave brasileiro De alguém sozinho A cismar Quiente na minha rua Como andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha palma Lista linda Ainda que eu sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês Eu vou viver Eu vou viver coisas novas Que também são boas Amor Amor As praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Eita Eita Minha rede branca Eu quero dar Eu quero dar Eu quero dar